A CIDADE NO BRASIL 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 Dois amigos que se conhecem aos 12 anos numa videolocadora Descobrem em comum o amor pelo cinema E crescem juntos Até que aos 28 anos de idade O Renan vai casar E isso coloca o Diego numa crise Porque ele percebe que a partir daí Muitas coisas vão mudar na relação dos dois Ou seja, é um filme que fala sobre amizade Mas também fala sobre amadurecimento As responsabilidades que se ganha na vida adulta Podem ou não afetar uma amizade da infância Essa história é contada com uma mistura de humor e drama Que apresenta algumas surpresas no decorrer de sua trama E apresenta também muitas referências à cultura pop E até a próxima